Personal Lines de volta no Chatur, eu tenho que dar uma dica pra você, mulher. Aqui tudo é exclusivamente pra você, né Simone? É exclusivamente feminino. Exclusivamente feminino, homem não entra. Não entra, por isso... Por isso que você está... Aqui, ó, lá de fora, gravando, lá de fora, assim, né? Porque aqui é muito grande, tem tudo que você precisa, você pode vir se exercitar, queimar gordurinhas aqui nessa parte, né? Aqui nessa parte, e a parte mais dentro também, né? Tem? Tem, lá dentro nós temos tratamento, emagrecimento, enrijecimento, gordurinha localizada, então aqui é completo. Vai cuidar do corpo inteiro. Do corpo inteiro. Do corpo inteiro. Inclusive, bronzeamento você pode fazer aqui, e o detalhe é o seguinte, você não precisa ir à praia pra se bronzear. Se bronzeia primeiro aqui na Personal Line e vai pra lá. Agora vamos falar da promoção? Vamos. A promoção é, são 18 pessoas de tratamento pra combater essas gordurinhas, pra enrijecer, por três parcelinhas de 69 reais. Três de 69 pra você, dá uma ligadinha, vale a pena, não dá pra fazer alguma coisa? Aliás, vamos mudar isso. Pra cinco primeiras que me ligarem agora, você tem que me ligar agora, no 572-68-69. O que você vai fazer? Eu vou tirar a última parcelinha. Vou ficar só duas de 69? Duas de 69 pras oito sessões. Dá mais, dá mais, dá mais, dá mais, dá mais. Tem que... Calma, calma. E pra cinco primeiras, além de pagar duas de 69, vão ganhar ou cinco sessões de massagem, ou cinco sessões do bronzeamento. É mesmo? Nós temos que ligar agora para o 572-68-69. E se elas se inscreverem em qualquer outra programação, ainda vai ganhar a bolsa da Personal Line. Muito bem, você viu muitas imagens aí. Duas de 69, as cinco primeiras que ligarem agora, ainda vão ganhar cinco bronzeamentos ou cinco massagens. De segunda a sexta, com o horário pendido pra você, das 7 às 21h30, no sábado das 8 às 16, Rua Borges Lagoa, 232... Vila Mariana, pertinho do metrô de Santa Cruz. 572... 68 e 69. 572... 68 e 69. Personal Line, não perde. 68 e 69. 55 e 70. 68 e 69. 69.